Alessandra tem vivido dias muito difíceis. Tô com o coração muito apertado, né? Eu tô sendo o mais forte possível, porque eu tenho que ser forte na verdade. Tá doendo muito, né? Porque não é fácil. Depois que eu olhei ele, fiquei muito mal, já tava mal. Depois que eu olhei ele, fiquei mais ainda, porque aí eu não tiro aquela cena daquele momento na minha cabeça. Ela é irmã de Arlindo Bezerra, de 22 anos, que está internado no Gol, em Goiânia, desde a última terça-feira. Ele recebeu uma descarga elétrica enquanto trabalhava, na cidade de Anápolis. Quando Alessandra recebeu a notícia, entrou em desespero. A ex-mulher dele me ligou, aí eu me assustei. Ela falou, você sabe o que aconteceu com o Júnior? Eu falei, o que que tá acontecendo? Aí ela falou, aconteceu isso, aquilo. Aí eu já fiquei desesperada. Aí eu entrei em contato com o amigo dele, ela me passou o contato. Aí ele falou que tava indo pro hospital, que ele tava em tal hospital. Aí ele perguntou onde eu tava. Falei que tava em casa, ele voltou pra ir me buscar. A Arlindo, Alessandra e outros dois irmãos moram em Anápolis. Eles são do Maranhão e vieram pra Goiás há poucos anos. Eu me busquei de trabalho, tive oportunidade. E era exatamente isso que o Arlindo estava fazendo, trabalhando. Na tarde da última terça-feira, ele fazia a pintura de um galpão em Anápolis, quando subiu no telhado e encostou a cabeça num fio de alta tensão. Ele recebeu uma descarga elétrica muito forte e ficou desacordado. O corpo de bombeiros foi acionado e fez o resgate do jovem a uma altura de seis metros. Ele foi levado pro hospital de urgência de Anápolis e depois, no mesmo dia, transferido aqui pro Gol, em Goiânia. Ele já passou por uma cirurgia na perna e raspagens por várias partes do corpo. A família acredita na recuperação do rapaz. Tenho fé que tudo vai dar certo, no nome de Jesus. Nossa família tá toda em oração. Os pais dela e de Arlindo moram no Maranhão e também estão sofrendo muito com essa situação. A filhinha de Arlindo, Eloá, de apenas dois anos, chora todos os dias com saudade do pai. A filha dele tá no desespero no dia do acontecido. A filha dele chorou muito, não dormia. Essa noite toda ia gritando, chamando papai, apontava pra tudo quanto é lado, papai.